Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos continuar falando sobre os números decimais. Eles são uma subdivisão dos números inteiros, mas isso você já sabe. Na aula de hoje vamos aprender a multiplicar e dividir com números decimais. Vamos para o slide? Ao sair da escola, Atos foi até o açougue comprar 400 gramas de carne moída para sua mãe. Quanto ele pagou sabendo que o quilo da carne moída custa R$ 29,90? Vamos lembrar que 400 gramas é igual a 0,400 quilogramas ou ainda 0,4 quilogramas, já que o zero no final do número decimal após a vírgula não tem valor posicional. Vamos para o quadro? Queremos encontrar o valor pago ao todo, então temos que multiplicar o preço por quilograma pela quantidade em quilograma. Lembra que o preço por quilograma é de R$ 29,90 e a quantidade é de 0,4 quilogramas. Vamos multiplicar? A principal dica é que num primeiro instante vamos ignorar a vírgula. E vamos multiplicar normalmente da maneira que você já está acostumado, da direita para a esquerda. Vamos lá? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 9, 36. Então colocamos o 6 aqui e o 3 acima do valor correspondente à unidade em 29,90. 4 vezes 9, 36. Mais 3, 39. Colocamos o 3 acima do valor correspondente à dezena no 29,90. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. Agora precisamos nos preocupar com a vírgula. Para posicionar a vírgula, temos que contar o total de casas decimais nos dois valores envolvidos, no 29,90 e no 0,4. Perceba que aqui temos duas casas decimais e aqui temos apenas uma. Então, no resultado, temos que ter três casas decimais. 2 mais 1. Logo, a vírgula fica entre o 1 e o 9. Vamos lembrar que o 0 no final do número decimal, após a vírgula, não tem valor posicional. Então podemos ignorar esse 0. Significa que, ao todo, ele pagou R$ 11,96. E aí? Preparados para mais um exercício? Vamos continuar com a história de Atos. Vamos para o slide. A mãe de Atos disse que o filho poderia comprar o que quisesse com o troco da compra do açougue. E sobrou R$ 5,65. Atos adora doce e foi até a banca de doces escolhendo uma bala que custa R$ 0,35. Quantas balas Atos conseguiu comprar? Perceba que, para calcular a quantidade de balas que Atos conseguiu comprar, temos que dividir o valor em dinheiro que ele possuía pelo valor unitário da bala. Vamos fazer essa divisão? Temos, então, que dividir 5,65, que é a quantidade de dinheiro que ele possuía, por 0,35, que é o preço unitário da bala. Bom, a principal dica para dividir dois números decimais é observar se ambos têm o mesmo número de casas decimais. Nesse caso, tem. Então, podemos ignorar a vírgula e dividir da maneira que já estamos acostumados. Observe que é uma divisão por 35. Então, já escrevi no quadro algumas multiplicações do 35. Vamos lá? Bom, primeiro vou considerar o 56. Qual é o maior múltiplo de 35 que é menor que 56? Bom, é o próprio 35. Então, 35 vezes 1 é igual a 35. Coloco 1 no quociente e subtraio por 35. 6 menos 5, 1. 5 menos 3, 2. Agora, vou considerar o 5. Qual é o maior múltiplo de 35 que é menor ou igual a 215? 1 é o 35 vezes 6, 210. Então, colocamos o 6 no quociente e subtraímos por 210. 5 menos 0, 5. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Perceba que, nesse caso, queremos determinar uma quantidade de balas. Então, não precisamos continuar a conta e determinar o valor na forma decimal. Podemos considerar que 5 é o resto. Ou seja, Atos conseguiu comprar 16 balas e ainda sobrou 5 centavos. Juca é padeiro e cobra R$ 14,90 por quilograma de pão. O número 14,90 é um número decimal e representa 14 unidades e 90 centésimos. Para entendermos um pouco mais os números decimais, vamos focar nos 90 centésimos, que é representado por 90 centavos. 1 real corresponde a 100 centavos, não é mesmo? Então, temos na tela 100 moedas de 1 centavo. Se queremos 90 centavos, pegamos 90 moedas, certo? Tá, mas o que isso tem a ver com os centésimos? Os centésimos são a divisão da unidade em 100 partes, da mesma forma que o centavo é a divisão do real em 100 partes. Cleiton comprou 600 gramas de pão para dividir com sua família. Quanto ele gastou? Primeiro, vamos lembrar que 600 gramas é igual a 0,600 quilogramas. E também igual a 0,6 quilogramas. Já que o zero no final do número decimal após a vírgula não tem valor posicional. Bom, temos que multiplicar o preço por quilograma pela quantidade por quilograma. Dessa forma, encontramos o valor pago ao todo. O preço por quilograma é de R$ 14,90. E ele comprou 0,6 quilogramas. Vamos multiplicar? Você lembra que, para multiplicar dois números decimais, num primeiro instante, vamos ignorar a vírgula e multiplicar normalmente. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Então, colocamos o 4 no resultado e o 5 acima desse 4, que representa 4 unidades. Vamos observar a quantidade de casas decimais nos dois valores envolvidos. Aqui, temos duas casas decimais. E aqui, temos apenas uma. Ou seja, ao todo, temos três casas decimais, que deve ser o número de casas decimais do resultado. Então, a vírgula fica entre o 8 e o 9. Você lembra que o zero no final do número decimal após a vírgula não tem valor posicional. Então, podemos ignorá-lo. Ou seja, ao todo, ele pagou R$ 8,94. Vamos agora para o nosso último exercício. Clayton percebeu que comprou 12 pães. E ficou curioso para saber o quanto custou cada unidade de pão, em média. Vamos ajudar Clayton a fazer esse cálculo. Queremos saber qual o preço unitário do pão, em média. Para isso, temos que dividir o valor total pago pela quantidade de pães. Vamos fazer essa divisão? Temos, então, que dividir 8,94, que é o valor total pago, por 12, que é a quantidade de pães. Você lembra que, para dividir dois números decimais, temos que primeiro observar o número de casas decimais. Ele deve ser igual. Nesse caso, não é. 8,94 tem duas casas decimais, enquanto o 12 é um número inteiro, não tem nenhuma. Então, colocamos a vírgula e vamos acrescentar dois zeros. Já que o zero, depois da vírgula, no final do número decimal, não tem valor posicional. Agora, vamos ignorar a vírgula e dividir normalmente. Já deixei no quadro algumas multiplicações do 1.200, encontrando alguns múltiplos. A princípio, não podemos dividir 894 por 1.200. Então, vamos acrescentar um zero no 894 e colocar no resultado zero vírgula. Agora sim, vamos encontrar o maior múltiplo de 1.200, que é menor que 8.940. Hum, é o 8.400, que é 1.200 vezes 7. Então, colocamos 7 no resultado e subtraímos por 8.400. Ao fazer essa subtração, encontramos 0 menos 0, 0, 4 menos 0, 4, 9 menos 4, 5, 8 menos 8, 0. 540 dividido por 1.200 é o que temos agora. Não podemos dividir. Então, vamos acrescentar mais um zero e continuar a conta normalmente. Vamos verificar qual é o maior múltiplo de 1.200, que é menor que 5.400. Hum, é o 4.800, que é 1.200 vezes 4. Então, colocamos o 4 no resultado e subtraímos por 4.800. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 4 menos 8. Temos que usar aquele recurso muito conhecido como pedir emprestado. Ou seja, vamos diminuir 1 unidade do 5, transformando-o em 4, e vamos aumentar 10 unidades no 4, transformando-o em 14. 14 menos 8 resulta em 6. 4 menos 4, 0. Não conseguimos dividir 600 por 1.200. Vamos acrescentar mais um zero. Vamos encontrar o maior múltiplo de 1.200, menor ou igual a 6.000. Opa! 1.200 vezes 5 é exatamente igual a 6.000. Então, colocamos o 5 no resultado e subtraímos por 6.000. Repara que o resultado é zero. Ou seja, terminamos a conta. Mas isso é um valor unitário de pão. Quando falamos em valor, dinheiro, usamos apenas duas casas decimais. Então, vamos aproximar esse resultado para 0,75 reais, ou 75 centavos. Vimos bastante coisa, não é mesmo? E nossa aula foi praticamente toda baseada em exercícios. Bom, vamos resumir. Na aula de hoje, estudamos Exemplos de situações em que utilizamos os números decimais. Como multiplicar e dividir números decimais através dessas situações. Vocês encontram esse conteúdo nas páginas 23 e 24 do seu material Rio Educa. Bom, foi um prazer estar aqui e até a próxima!